Confiava a minha vida E contei-lhe nossos planos Que íamos casar para o ar Ela deu-nos parabéns Como não o conhecia Prometi-lhe nesse dia Apresentar o meu pai A ele falei-lhe nela Que mesmo sem conhecê-lo Mas por me ver não feliz Declarou-se logo pronto A comparecer ao encontro Não marquei para nós os três Amiga do meu amor E semele sem favor Que minha amiga será Tal eu sabia ao sonhar O destino reservado Ai a maior dor que há Apaixonaram-se os dois E nessa hora maldita Para mim tudo se foi Perdi o meu grande amor A minha maior amiga Apaixonaram-se os dois E nessa hora maldita Para mim tudo se foi Fiquei sem o meu grande amor E a minha maior amiga A ele falei-lhe nela E mesmo sem conhecê-la Mas por me ver tão feliz Declarou-se logo pronto A comparecer ao encontro Eu marquei para nós os três Amiga do meu amor E semele sem favor Que minha amiga será Tal eu sabia ao sonhar O destino reservado Ai a maior dor que há Apaixonaram-se os dois E nessa hora maldita Para mim tudo se foi Perdi o meu grande amor Para a minha maior amiga Apaixonaram-se os dois E nessa hora maldita Para mim tudo se foi Perdi o meu grande amor E a minha maior amiga Apaixonaram-se os dois E nessa hora maldita Para mim tudo se foi Perdi o meu grande amor E a minha maior amiga Apaixonaram-se os dois E nessa hora maldita Para mim tudo se foi Fiquei sem amor Fiquei sem meu grande amor E a minha maior amiga Apaixonaram-se os dois E nessa hora maldita Para mim tudo se foi Perdi o meu grande amor E a minha maior amiga